Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e vamos falar sobre a negociação do Soteudo com o Grêmio. O Santos vai arcar com um valor por mês para ver o Soteudo jogar pelo Grêmio em 2024. Você vai entender direitinho essa história. Quero falar também sobre Alfredo Morelos, que pode acabar ficando no Peixe e reduzindo o seu salário. E Marcos Leonardo pode pintar no futebol português. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1XBet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1XBet. Você tem bônus de até 300 dólares e pode pintar de montão em jogos que acontecem no Brasil e no mundo. E claro que você ainda utiliza o cupom do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o canal Varanda Futebol Debate. Olha, tem campeonato espanhol pra você. Vou colocar aqui alguns jogos. Tem Getafe e Raio Valecano amanhã. Tem Real Sociedad em campo. E também tem Valência e Vídia Real, meus amigos varandeiros. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1XBet você também. O link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, uma informação trazida pelo Bruno Lima do Portal Trivela é que o Santos deve arcar com uma parte dos salários do Soteudo pra que ele jogue no Grêmio. É isso mesmo. Só de salário, o Soteudo recebia no Santos cerca de 480 mil reais por mês. O Grêmio vai pagar 350 mil e o Santos vai pagar 130 mil reais por mês. O Grêmio também pagará o valor das luvas. O valor total que o Soteudo recebia no Santos girava em torno de 650 mil reais por mês. Nessa informação trazida pelo Bruno Lima, ele também diz que o valor fixado pra compra do Soteudo no final do ano, caso o Grêmio exerça a prioridade de compra, é de 24 milhões de reais aproximadamente. Lembrando que o Santos está pagando ao Tigres do México aproximadamente 20 milhões de reais. O Santos, que ainda tem três parcelas pra pagar do Soteudo, pagou a primeira de 5 milhões e ainda precisa pagar mais três de 5 milhões de reais. Olha, é uma negociação que vai gerar dúvidas, que vai gerar polêmica, essa é a grande verdade. O Soteudo é um jogador que tinha mercado, muito se falava que o jogador poderia inclusive se transferir para o rival Corinthians, que o Corinthians tinha interesse no Soteudo. O próprio Boca, da Argentina, também tinha interesse no Soteudo. O Riquelme, que é o novo presidente, deixou claro durante a campanha que caso vencesse ele poderia contratar o Soteudo e o Riquelme acabou vencendo. Mas o Santos optou por negociar o Soteudo para o Grêmio. E o que chama atenção é o fato de o Santos ter que pagar uma parte do salário do Soteudo. Isso realmente chamou bastante atenção nessa negociação. O que dá a impressão é que o Soteudo talvez não tenha tanto mercado como nós imaginávamos que tinha. E a grande verdade é que o Soteudo é um pacote de problema. E o Santos também fez de tudo para se livrar do venezuelano. É um jogador que na Vila Belmiro é visto como um grande problema. E mais do que isso, em campo não resolveu em 2023. Estava vendo alguns depoimentos de torcedores sobre essa notícia. E alguns diziam, não, o Soteudo deveria ter ficado. O Santos deveria ter feito um esforço maior para manter o Soteudo no clube em 2024. Será mesmo? Será que o Soteudo era uma boa para o Santos? No meu ponto de vista, não. É um jogador que tem muitos problemas no extra-campo. Muito provavelmente não aceitaria, por exemplo, ser um reserva, caso de fato o Carilli entendesse que algum jogador estivesse melhor do que ele. Então, eu acho que o Santos acerta sim. Primeiro, deixa de pagar uma parte do salário do Soteudo, uma parte grande. Alivia praticamente R$ 350 mil mais as luvas. Ou seja, o Santos está aliviando mais de quase R$ 500 mil por mês que pagava para o Soteudo. Então, é um valor considerável. É uma redução considerável na folha de pagamento. Agora, é complicado ter que pagar uma parte do salário do jogador para que ele jogue em outro clube. Isso realmente é complicado de entender. Mas foi a negociação que o Santos entendeu ser a melhor. Dá a impressão que se o Santos segurasse um pouquinho mais, demorasse um pouquinho mais, talvez alguma proposta melhor surgisse. Ou não, né? Ou correria o risco de ficar com o mico na mão. Esse é o ponto. E aí, por isso que é importante a tomada de decisão. A diretoria tomou a decisão de emprestar o Soteudo para o Grêmio. Não quis emprestar o jogador para o Corinthians. Não quis negociar com o Boca. E sim com o Grêmio. Vamos aguardar aí os próximos passos do Soteudo na temporada 2024. Torcer para que ele vá bem no Grêmio. E aí, claro, o Grêmio possa pagar cerca de R$ 24 milhões na compra do venezuelano. Meus amigos varandeiros, a informação é do Iago Rudá, do GE, que o Benfica de Portugal tem interesse no jogador Marcos Leonardo. E pode pagar entre R$ 15 milhões a R$ 20 milhões pelo atleta. A janela de Portugal de transferência abre agora no dia 3 de janeiro. E Marcos Leonardo pode acabar se transferindo para o futebol português, que é realmente um mercado de entrada da Europa. Normalmente os jogadores intermediários primeiro passam pelo futebol português para se adaptar. E aí, mais à frente, acabam indo para os principais mercados do futebol europeu. Que é justamente o futebol inglês, futebol italiano, espanhol e até mesmo o futebol alemão. E isso pode acabar acontecendo com o Marcos Leonardo. Lembrando que na última janela, Andrés Rueda recusou uma proposta de R$ 12 milhões da Roma e também de R$ 6 milhões de bônus. Ou seja, a proposta total da Roma da Itália pelo Marcos Leonardo na última janela foi de R$ 18 milhões de euros. R$ 12 milhões diretamente para o Santos e R$ 6 milhões em termos de bônus. Agora se fala em até R$ 20 milhões de euros pelo jogador Marcos Leonardo, que seria realmente bons valores, principalmente considerando o momento atual do Santos e também o desgaste do Marcos Leonardo com a torcida santista. Vamos aguardar e torcer para que aconteça. O Santos precisa fazer caixa e o Marcos Leonardo é um dos poucos ativos que o Santos tem realmente para fazer isso. O Santos não tem grandes jogadores mais, vendemos aí o David, o Ângelo que era até uma promessa, um jogador que poderia ser interessante em termos de caixa, já foi vendido. Então o Santos agora tem pouquíssimos atletas que podem fazer dinheiro e o Marcos Leonardo é um deles. Então é claro que o Santos vai apostar todas as suas fichas na venda do Marcos Leonardo. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Alfredo Morelos. O atacante colombiano Alfredo Morelos ainda não foi procurado pela diretoria do Santos para tentar reduzir o seu salário. Foi isso que disse o empresário do jogador, que não houve nenhuma procura do Alexandre Galo, ainda tentando negociar a permanência do Morelos com uma redução salarial. O Morelos segue cumprindo seu contrato com o Santos Futebol Clube, ele fez contrato de dois anos com o Peixe, tem um dos maiores salários do elenco. O Morelos, entre salários e luvas, ganha aproximadamente R$ 900 mil por mês e o Santos não tem condições de pagar esse valor, principalmente considerando a nova realidade de 2024. A expectativa do Santos é que o Morelos consiga um outro clube, que ele acabe negociando a sua saída para um outro clube ou do futebol brasileiro ou até mesmo de fora do país. Mas até agora não tem proposta nenhuma por Alfredo Morelos, isso já acaba preocupando a diretoria do Santos. Caso não aconteça nada, não surja nada, aí sim o Santos vai ter uma conversa com o jogador para tentar manter o Morelos com um salário menor. Agora, lembrando que o jogador pode ou não aceitar isso, ele tem contrato, ou seja, se o Morelos bater o pé e disser que não aceita uma redução salarial, o Santos não tem muito o que fazer. O Santos precisa pagar, ele está sob contrato, tem um contrato aí de um ano e meio pela frente e tem muitos valores a receber. Então, se o Morelos quiser reduzir, ok, é bom para o Santos e bom para o jogador também que muito provavelmente será utilizado. Se ele não quiser reduzir o seu salário, aí cabe ao Santos encostar o jogador ou até mesmo, de alguma forma, tentar a rescisão amigável com o atleta, liberando o passe para o Fredo Morelos. Ou, na pior das hipóteses, a terceira alternativa seria utilizar o jogador mesmo assim. Coloca o jogador em campo para tentar valorizar e talvez vendê-lo ou negociá-lo após o Campeonato Paulista 2024. É, meus amigos varandeiros, está aí as informações do Peixe para você ligadinho no canal. 1º de janeiro de 2024, o Santos entra o ano com boas expectativas, com uma esperança renovada para fazer um grande ano, se Deus quiser. É isso, meus amigos, um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!